Você resolve ir acampar no final de semana, mas seu passeio acaba sendo interrompido por zumbis atacando seu trailer, o que você faria? Você seria capaz de sobreviver? Nesse vídeo de Derrotando Filmes nós vamos acompanhar Tom na sua jornada para sobreviver ao início do apocalipse zumbi e eu vou tentar tomar melhores decisões para derrotar até o final. Começamos acompanhando Tom acordando dentro do seu trailer, ele olha para o seu relógio e acaba voltando a dormir mais um pouco, ao acordar ele procura pela sua filha Mira, mas parece que ela saiu para fazer alguma coisa, Tom continua procurando por ela achando que era algum tipo de brincadeira, mas ele encontra uma mulher no caminho que acaba sendo atacada por dois zumbis e Tom sem saber muito bem o que estava acontecendo escolheu usar a mesma estratégia do cara de invasão zumbi e saiu dando soco na cara dos mortos vivos, o que eu não recomendo muito, se você acabar acertando um dente e cortando a sua mão já pode se considerar infectado. Depois disso uma das zumbis lança um jato de sangue naquela mulher e parece que isso é um jeito desses parasitas infectarem os humanos, pois rapidamente após levar aquela jateada a mulher se transformou em uma zumbi também. Então uma horda de zumbis parte para cima de Tom e Mira aparece gritando ao fundo, ele manda ela sair correndo enquanto ele fica lutando com vários zumbis, por fim ele corre até o seu trailer e consegue entrar ficando cercado por zumbis. Voltamos alguns dias e vemos Tom com sua esposa Naomi e Mira explicando sobre suas insígnias coisas de escotismo e não demora muito para Tom começar a criticar falando que no tempo que ele era escoteiro ele aprendeu coisas reais como fazer fogueiras e código morse. Eles continuam a discussão até que Tom diz que se ela nunca entrasse em uma floresta ela nunca seria uma escoteira de verdade, então a garota fica brava e diz que Tom não sabia de nada. À noite Tom pede desculpas para Naomi sobre a briga e ela sugere que ele deveria passar mais um tempo junto com sua filha dizendo que os dois fossem acabar no final de semana. Tom tenta escapar dizendo que iria jogar poker com um amigo mas ele acaba sendo convencido por Naomi. No dia seguinte Tom prepara seu trailer sherokee e apressa a Mira para eles partirem, no caminho o rádio começa a informar sobre ataques violentos que estão acontecendo no distrito e a polícia estava tentando investigar a causa desses ataques e antes de Tom desligar o rádio o cara fala que esse era um surto nunca visto antes, sinceramente eu não sei quem escuta esse tipo de notícia no rádio e resolve ignorar. Esse tipo de comunicado é praticamente o soar das trombetas do apocalipse, Tom deveria continuar escutando o rádio para saber melhor o que estava acontecendo e aí ele poderia aproveitar que estava em um trailer voltar até sua casa e pegar sua esposa e o máximo de mantimentos e água que ele pudesse e depois procurar no mapa o local mais isolado e desabitado possível com uma fonte de água próxima é claro. Após desligar o rádio Tom sugere sobre eles não usarem tecnologia naquele final de semana o que indica que o cara não escutou nada no rádio ou apenas escolheu ignorar aquela mensagem. Chegando no acampamento Tom pendura sua comida em uma corda e isso essa corda até uma altura considerável, ele faz isso para evitar que um urso sinta o cheiro da comida no trailer e comece a procurar por comida lá dentro, um urso pode farejar a comida a mais de 3km de distância e esses animais são conhecidos por invadir propriedades atrás de comida e digamos que você não vai querer encontrar um urso com fome dentro do seu trailer. Então sempre que você for acampar em locais que possam ter ursos ou qualquer animal selvagem perigoso você precisa manter separado o local que você dorme, o local que você come e cozinha os alimentos e o local onde você guarda a comida. Além disso você deve manter uma distância segura de cada local, o ideal seria algo como 100 metros um do outro e para você ter uma ideia mais ou menos de como calcular isso 100 metros são algo em torno de 112 passos. Então você precisa praticamente fazer um triângulo, em uma ponta você monta a barraca ou o local que você irá dormir e nas outras duas pontas fica a sua comida e o local para dormir deve estar em uma posição favorável ao vento, pois se você estiver ao contrário do vento ele irá soprar o cheiro da comida para os animais e a sua barraca pode ficar no caminho de algum urso curioso. Após pendurar a comida ele e Mira vão caminhar, mas não demora muito para a garota querer parar dizendo que estava cansada, Tom insiste dizendo que estava ensinando ela a ser uma escoteira, porém ela insiste em ir para casa. Os dois discutem e Mira fala que escutou Tom comentando que queria ir na casa do seu amigo jogar poker e ela diz que sua mãe obrigou ele a vir para o acampamento, Tom mente e fala que queria ir acampar mas ela acaba encurralando o cara e citando a própria frase dele que mentirosos são o pior tipo de pessoa. Tom faz um acordo com Mira de voltar para comer algo e depois dormir um pouco e pela manhã eles iriam embora se ela ainda quisesse, Mira concorda e eles fazem o caminho de volta para o acampamento, eles até passam por um local abandonado e Mira pergunta se tinha ursos lá dentro, chegando lá ela encontra o que parecia ser uma ponta de flecha antiga. Já no acampamento Tom ensina a Mira a fazer um tipo de fogueira usada para fazer sinais de fumaça e assim pela explicação que Tom deu eles estavam fazendo uma fogueira chamada Dakota Fire Peach ou Dakota Fire Hole, esse tipo de fogueira consiste em você cavar dois buracos e dentro desses buracos você faz um terceiro buraco conectando os outros dois em uma forma de U e em um deles você faz a fogueira comum enquanto o outro irá funcionar como um tipo de ventilação, pela explicação de Tom parecia muito esse tipo de fogueira e ela é bem útil caso você queira fazer pouca fumaça, pois o buraco com a passagem de ar ameniza bastante a fumaça, mas caso você esteja em perigo e precise chamar por ajuda procure fazer uma fogueira usando gravetos secos embaixo, depois disso você precisa fazer uma estrutura com galhos maiores apoiados uns nos outros e em cima você irá colocar galhos com folhas verdes para produzir mais fumaça e chamar a atenção de uma longa distância. Mira triste pede desculpa por não ter nascido um menino e acaba deixando Tom sem palavras, porém ele não tem muito tempo para conversar com a garota pois uma mulher chega e convida os dois para comerem próximo da fogueira, os dois se divertem um pouco e Mira até faz alguns amigos. Ao voltar para o trailer Tom entrega um papel para Mira e ele fala que aquilo ensinava a fazer código morse e dessa maneira eles poderiam se comunicar com qualquer um. A garota sente o cheiro de cigarro e dá uma bronca no seu pai e faz ele jogar o massa inteiro na fogueira que eles iriam assar a comida, não me parece uma boa ideia em, eu não iria respirar perto dessa fogueira. Após apagar a fogueira eles vão para dentro do trailer se preparar para dormir enquanto uma chuva começa a cair então Tom vai checar a comida e fechar o seu carro que estava aberto e ele vai dormir. Logo voltamos para a cena do início onde Tom está em cima do trailer chamando por Mira e ele acaba sendo puxado pelos zumbis e quase cai do trailer. Aqui ele só deveria ter subido após ter encontrado algo que servisse como arma, se bem que em um trailer fica difícil, mas se você for americano não precisa se preocupar que qualquer gaveta pode ter uma arma. Tom pega seu revólver e algumas munições e em vez dele voltar para cima do trailer e atirar em alguns zumbis ele decide abrir a porta e sair com um revólver que com muita sorte vai ter 7 tiros apenas, obviamente Tom acaba ficando sem munição após alguns tiros e é obrigado a voltar para dentro do trailer. Ele consegue entrar mas um dos zumbis bloqueia a entrada e ele precisa cortar o braço do morto-vivo para fechar a porta. Tom limpa o chão usando algumas luvas e joga aquela mão que estava cheia de vermes para fora do trailer e aí ele decide sair do trailer e pular na sua caminhonete para tentar sair dali, mas digamos que com esse monte de zumbis não seria um plano muito seguro. Tom deveria montar a velha e boa lança caseira usando um cabo de vassoura e uma faca bem presa na ponta, já que vimos que aquela faca está bem afiada né. Depois de confeccionar a lança ele deveria subir no trailer ou golpear os zumbis pelas janelas para finalizá-los ali mesmo. Essa estratégia é extremamente eficiente pois ele tem mais de uma janela no trailer por onde ele pode atacar os zumbis e subindo no trailer ele pode limpar os zumbis facilmente utilizando a lança e depois disso ele poderia tentar chegar até o carro, mas Tom ignora tudo isso, ele coloca algo em volta dos seus braços para proteção e para evitar que ele fosse mordido e posiciona uma escada na beira do trailer então ele pula na caminhonete e começa a lutar com vários zumbis, obviamente o roteiro está ajudando esse cara, se você fizer esse tipo de coisa em um apocalipse com zumbis que praticamente cospem parasitas do corpo você vai ser infectado rapidamente, ele consegue entrar no carro pela janela traseira e quando ele tenta ligá-lo a bateria acabou pois uma das portas ficou aberta e a luz interna gastou toda a bateria, por isso você deve evitar deixar esse tipo de coisa ligada, um pequeno descuido pode fazer sua bateria acabar e para achar uma maneira de carregá-la no meio do nada pode ser bem difícil se você não tiver uma bateria extra, Tom encontra um sinalizador e usa para tirar uma outra zumbi do caminho, ele então consegue escalar aquela escada e volta para dentro do trailer, como eu disse antes existe uma quantidade limitada de zumbis ali, mesmo que ele tenha disparado algumas vezes não chamaria tantos zumbis pois ele está em um camping, o foco de Tom agora seria limpar os mortos-vivos em volta do trailer e depois disso ele poderia fazer alguma proteção para o seu abrigo, ou se ele tiver uma bateria extra e duas chaves de roda ele poderia dar uma carga na bateria da caminhonete e sair dali, após ele encontrar um lugar seguro ele poderia começar a construir seu abrigo, como ele tem um trailer ele poderia fazer uma velha estratégia antiga usada pelo Império Romano que seria cavar uma vala militar ao redor da sua casa com rodas para fazer alguns zumbis caírem lá dentro, essa vala consiste em cavar um buraco em volta da base e colocar toda a terra na parte da frente desse buraco, além de algumas barricadas de madeira para desencorajar qualquer curioso de chegar perto, eu sei que daria trabalho galera, mas está acontecendo um apocalipse e esse cara tá no meio do nada, ele tem tempo de sobra, depois ele só iria precisar fazer uma ponte levadiça para sair, usando aquelas cordas e cortando algumas madeiras que tinha mais do que suficiente por ali, então construir isso não seria um problema e digamos que esse cara sabe uma coisa ou outra sobre o Império Romano, Tom tenta ligar para a Mira mas o celular dela está dentro do trailer, e do nada voltamos para uma noite que eles estavam olhando as estrelas mas zumbis aparecem para pegar a garota e ele acorda do seu pesadelo. No dia seguinte Tom usa seu binóculos para procurar por Mira, mas ele não encontra a garota, então ele pega um rádio e um mapa e parece que ele calcula a distância que estava da civilização e parece que Tom está a 80km da sociedade, ele começa a usar o rádio e escuta que as fronteiras estavam sendo fechadas e estava declarado estado de emergência, é esse cara não vai mais voltar para casa. Tom resolve procurar por comida mas vê que toda a comida está amarrada na árvore, então o cara dá um soco na janela e alerta os zumbis próximos, só que dessa vez os zumbis quebram uma das janelas e a insistência desse cara em dar soco nos zumbis já está começando a me irritar, ele consegue arranjar uma porta de um armário e coloca no lugar da janela quebrada e depois disso ele reforça as demais entradas com pedaços da mobília do trailer. Ele repara que suas mãos estão machucadas por causa de tantos socos que ele está dando nos zumbis, agora seria a hora de fazer alguma coisa para se defender né, ele tem várias facas em cima da pia, não custa nada utilizar uma, alguém começa a pedir ajuda no rádio mas Tom não consegue responder e parece que ele está ficando doente também. Após baterem tantos zumbis eu não ficaria surpreso se esse cara estivesse infectado. Ele sai novamente do trailer e dessa vez ele consegue encontrar Mira escondida em alguns arbustos, ele então pega uma lanterna e começa a sinalizar em código morse para a garota, mas Mira decide que é uma boa ideia começar a andar para perto do trailer, os zumbis vão atrás dela e Tom decide pular de cima do trailer e bater em alguns zumbis, dessa vez ele está com uma corda improvisada amarrada na cintura para conseguir subir de volta no trailer, ele consegue atacar alguns zumbis e chamar a atenção dos demais e entrar novamente no seu esconderijo. Enquanto isso Mira está fugindo dos zumbis e acaba encontrando um garoto que ela conheceu antes transformado em zumbi, Tom continua no trailer aparentando estar cada vez mais mal e ele recebe outro chamado no rádio e novamente ele não consegue responder, mas ele não deveria estar procurando outras pessoas agora e sim focado em sair dali, já que está chovendo isso pode prejudicar a visibilidade dos zumbis e disfarçar seu cheiro caso essas criaturas consigam rastrear ele pelo cheiro, nessa hora ele poderia sair atrás de Mira e procurar um novo abrigo já que existiam alguns zumbis em volta do trailer, talvez aquele prédio abandonado que eles viram anteriormente seria um bom local para usar como base. O próprio Tom comentou na hora que não era tão fácil subir lá e eles precisavam encontrar outro caminho para chegar. Mas dessa vez o rádio emite uma alta frequência e acaba atraindo os zumbis novamente, Tom decide pegar seu taco de golfe e subir no trailer para finalizar os zumbis e novamente ele começa a lutar com vários mortos-vivos até conseguir voltar para dentro do trailer e chegando lá o cara simplesmente desmaia. Tom acorda bem mal no dia seguinte e um zumbi aparece carregando o casaco de Mira, o que acaba tirando um pouco das esperanças do cara. Ele volta para o trailer e encontra uma última munição do seu revólver, ele decide usar em si mesmo, mas acaba desistindo. Finalmente após tantos dias de chuva, Tom começa a coletar a água da chuva e filtrá-la para tomá-la. E se você não se sente seguro em tomar a água da chuva como alguns espertinhos estavam falando nos comentários, você pode filtrar da maneira que Tom está fazendo usando um pano ou até mesmo fervê-la para garantir que as bactérias sejam eliminadas da água. Depois disso, Tom começa a colocar alguns cacos de vidros e latas em volta do teto do trailer, porém todo mundo sabe que os zumbis não sentem dor, mas se ele conseguir prender alguns deles naqueles cacos de vidro já poderia ajudar em algo. Após colocar as armadilhas, um carro em alta velocidade aparece e bate em uma árvore, o cara escapa do carro e aparentemente esses zumbis ficaram banguelas após um tempo de transformação, pois a única pessoa que foi mordida foi a primeira mulher que vimos no começo, ele resgata o cara e os dois fogem para o trailer. Após conversarem um pouco já podemos notar que existe uma chance desse cara não ser um guarda florestal, pelo tipo de anel de caveira e tatuagens de gangues que o cara possui geralmente você não vai ver isso em um guarda florestal. Eu não estou dizendo que não existe um assim por aí, mas seria bem difícil de encontrar um guarda florestal assim no apocalipse, mas a princípio não tem como ter certeza, só que Tom deveria ficar de olho nesse cara, afinal pessoas fazem de tudo nesse tipo de situação. Tom comenta que está procurando pela sua filha e pede ajuda para o cara, que concorda inicialmente, mas ele diz que os dois precisavam pegar alimentos antes disso. Tom fala sobre o saco com comida pendurado na árvore, mas aí o guarda sugere jogar Tom até o saco, o que não me parece uma ideia muito inteligente, então eles não encontram uma maneira de pegar aquele saco, só que esses dois poderiam tentar uma estratégia um pouco arriscada, onde um deles iria correr para um lado atraindo os zumbis enquanto o outro corre até o saco de alimentos e retira ele da árvore, porém o cara que iria servir de isca precisaria se garantir na corrida, se bem que esses zumbis só gostam de abraçar né, eles acabam discutindo e vão dormir. Durante a noite Tom decide investigar o cara pegando sua carteira e também a arma dele, na carteira Tom vê a foto do real guarda florestal indicando que esse cara matou ele ou roubou suas coisas, mas antes que ele possa fazer algo o cara acorda e ataca ele. Durante a briga Tom consegue acertar o pé do cara com uma faca mas acaba sendo nocauteado com um chute, bom isso que dá trazer qualquer um para dentro do seu abrigo, o cara algema Tom e leva ele até o teto do trailer para jogá-lo aos zumbis, por algum motivo ele decidiu soltar as algemas de Tom antes de empurrá-lo e isso abriu uma oportunidade para ele se defender, Tom se algema no cara e eles começam a lutar novamente e Tom consegue derrubar um impostor do trailer fazendo com que ele seja pego pelos zumbis, mas aqui provavelmente Tom não seria levado junto e o braço desse cara não seria arrancado assim pelos zumbis, não se algeme a outras pessoas, isso é burrice galera. Ele novamente tem um pesadelo, desta vez com mira transformada em zumbi e Tom acorda com os zumbis invadindo o trailer, ele consegue finalizar uma zumbi e depois disso ele liga as bocas do fogão e se esconde debaixo de uma mesa usando um acendedor para causar uma explosão dentro do trailer. Aqui as coisas começam a ficar meio forçadas, após a explosão o trailer não continua pegando fogo e Tom saiu ileso do seu esconderijo e todos os zumbis morreram. Quando ele sai do trailer parece que um pequeno tornado estava passando pelo local, pois uma árvore foi derrubada em cima do trailer, ele também vê um sinal de fumaça vindo da montanha, provavelmente naquele lugar abandonado de antes, vendo isso ele fica com esperanças de que Mira ainda estava viva, então ele bola um plano, Tom começa a serrar o assoalho do trailer para chegar até uma bateria reserva e quando ele volta para o trailer um zumbi ninja aparece surpreendendo o cara, claramente Tom não sabe da regra de checar se realmente o zumbi estava morto, após aquela explosão ele deveria ter conferido se cada um dos zumbis tinham sido finalizados mesmo para evitar esse tipo de situação, ele gasta seu último tiro no zumbi e acaba chamando a atenção de vários zumbis porque provavelmente esse é o acampamento mais lotado dos Estados Unidos inteiro, sério não para de brotar zumbis nesse lugar. Ele sobe no teto do trailer com a bateria e pula para a caminhonete para tentar ligar o veículo usando aquela bateria, após usar um pouco de criatividade Tom consegue ligar o carro, mas ele não vai muito longe pois zumbis conseguem fazê-lo perder o controle e bater o carro. Tom corre até o trailer e avista os botijões do lado de fora, ele usa seu sinalizador para atirar neles causando novamente outra explosão, sim tudo se resolve na base de explosões aqui, eu não duvido que ele ficaria vivo devido a quantidade de zumbis que estavam entre ele e a explosão, mas com certeza alguns zumbis também ficariam vivos se é que eu posso colocar dessa forma. Então como Tom ficou desacordado um tempo ele acabaria sendo mordido eventualmente pelos zumbis que estariam próximos dele, a não ser que fingir de morto seja uma tática boa para escapar desses zumbis, vai saber né. Depois disso Tom vai até o lugar que tinha visto a fumaça e finalmente ele acaba encontrando Mira. Galera provavelmente se você tomasse as mesmas decisões que Tom você não sobreviveria nesse apocalipse, afinal esse cara tem uma armadura invisível protegendo ele, mas caso você tivesse acesso a uma máscara para evitar que os zumbis jogassem aqueles parasitas na sua cara e conseguissem um abrigo sólido seria possível sobreviver. Eu até acho que teria chance de terem zumbis naquele acampamento, mas não a quantidade exagerada que foi colocada ali, pois era um local isolado e eventualmente você conseguiria limpar os zumbis dali. Depois disso você poderia procurar a casa de mantimentos que o falso guarda florestal comentou, além de vascular outros trailers, vans e carros que estariam abandonados pelas pessoas que foram infectadas. Só fazendo isso você conseguiria uma boa quantidade de alimentos e água. Como Tom estava a 80km de uma cidade próxima ele conseguiria montar uma base ali e sobreviver tranquilamente por um bom tempo, quem sabe recrutando pessoas ou encontrando sobreviventes confiáveis no futuro. E se você curte vídeos sobre filmes eu tenho um outro canal onde eu falo resumidamente sobre vários filmes, o Resumindo Filmes, se você quiser dar uma conferida lá eu vou deixar um vídeo aqui no card e também na tela final desse vídeo. Dá uma conferida lá gente, esse foi como derrotar o apocalipse de ir até o final, o que vocês acharam galera, seria possível sobreviver a esses zumbis? Me contem nos comentários e não esqueçam de deixar o seu like se você gostou do vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e se você ficar preso em um trailer durante o começo de um final apocalipse, faça a bendita da lança e finalize os zumbis.